A palestra acontecerá na Associação Comercial de Chopinzinho, às 19h30, no dia 8 de maio. Nesse dia nós teremos o consultor do Sebrae, Wagner, que estará palestrando. Então, já tem uma vasta experiência nessa questão do mel. Então, ele estará realizando essa palestra de sensibilização na próxima segunda-feira. O diretor de desenvolvimento econômico de Chopinzinho, Fábio Balen, disse que o evento é gratuito e o interessado não precisa fazer a inscrição para participar da palestra, evento voltado para moradores do município. Uma palestra de sensibilização para quem já trabalha com apicultura e também para quem tem interesse em desenvolver essa atividade, uma atividade rentável. Então, surgiu nessa conversa com o pessoal do Sebrae essa possibilidade de desenvolver esse trabalho. Em pauta, apicultura de alta produtividade. Nós vamos comentar a questão do tripé de alta produtividade, que envolve a questão de manejo, alimentação continuada e também a genética de herainhas. A intenção é fomentar a produção de mel no município de Chopinzinho, que já conta com alguns apicultores. Por informações, gira em torno de 15 a 20 pessoas que a gente tem conhecimento, esses que a gente conhece. Mas eu creio que provavelmente deve ter mais pessoas que trabalham com a produtividade do mel. E essas pessoas, elas comercializam em casa, em feira? Como que é a comercialização do mel aí? Alguns que a gente percebe, tem a comercialização em mercados e outros já comercializam diretamente, vamos dizer, na residência das pessoas mesmas. Então, vamos lá.